é isso aí a gente já começa com essas imagens aí do perigo do pareciga este é o canal Cleiton na BR com mais um vídeo de direção defensiva na rodovia com exemplos reais para você assista esse vídeo para você ficar muito mais bem preparado para pegar a estrada em vamos lá primeira situação susto no pareciga é isso aí a gente sempre alerta aqui para o cuidado na hora que você parar seja no engarrafamento seja no pareciga seja na situação de trânsito parado por acidente enfim atenção aos retrovisores e ao trânsito atrás olha só é pessoal é isso aí a gente vem alertando aqui direto a respeito dos riscos do pareciga olha só nesse caso aí ó o caminhão foi se aproximando ali perdeu os freios não conseguiu parar vem pelo acostamento levando tudo como vocês podem ver nesse caso aí não foi aqui no Brasil mas a gente vê acontecer muitas coisas no Brasil tem vários vídeos rodando aí de acidentes como esse aí em situações de pareciga então bastante atenção observe os retrovisores pare afastado do veículo da frente de preferência com seu carro posicionado um pouquinho virado para direita para acostamento tá fique atento aos retrovisores próxima situação mais uma do não trafegue ao lado de agora rodovia de pista duplicada na curva olha só minha gente tá vendo aí ó estouro de pneu dianteiro numa curva ali levemente para direita tá vendo no caso aí foi estouro de pneu ao centro de gravidade dele joga demais para um lado então pode haver deslocamento de carga perda de equilíbrio do caminhão ou até mesmo estouro de pneu como vocês puderam ver então evite trafegar o lado de caminhão é só para ultrapassar ultrapassa na reta e rapidinho da linha e vai embora vou para o próximo próxima situação mais uma da série troca fralda e boa viagem é meu amigo tem gente que anda fazendo loucura aí botando o povo do hoje da guarda para fazer hora extra em olha essa situação aí mas antes se você não apertou o like aperta o like para a gente deixe seu joinha comenta pra gente onde você está acompanhando nosso conteúdo e compartilha esse vídeo dá essa força pra gente que é conteúdo de direção defensiva é conteúdo que salva a vida vamos lá ai 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 é meu filho ficou com a fralda pesada agora depois dessa em olha ai olha logo na frente ai ó uma ponte mesmo se fosse um pouquinho mais pra frente eu tinha chapado na mureta eu tinha caído pela ponte ó não deu pra observar ali se o caminhoneiro deu a seta mas o que a gente pode notar aqui também é um excesso de velocidade né dentro da velocidade da via dificilmente acontecer o tipo de coisa desse aí quando a pessoa bota a velocidade alta seja no carro seja na moto está sujeito a esse tipo de situação aí de veículos que porventura vem ao a fazer alguma manobra irregular como por exemplo fazer uma conversão sem dar seta acaba causando um acidente pode acontecer dentro da velocidade da via pode mas se você estiver correndo muito já junta dois errados o que fez a conversão sem dar seta e o que estava correndo muito né próxima situação o motorista pega uma tempestade incrível e olha o que acontece com ele em plena rodovia olha ai eu estou no meio da tempestade aqui o caminhão está quase tombando cara pegou o negócio de parabrisa arrebentou tudo eu estou saindo daqui de Guaíba está muito forte o vento do caminhão cara pelo amor de deus está quase tombando o caminhão está de lado na pista aqui ó segurando o caminhão vocês puderam ver a imagem do sufoco que o caminhoneiro passou ali ó durante uma tempestade olha a ventania o parabrisa dele tinha sido atingido aqui por algum objeto que veio voando algum galho alguma coisa acabou quebrando o parabrisa e a ventania estava em tempo de derrubar o caminhão então assim gente tem certos tipos de tempestade que coloca você sujeito a esse tipo de situação aí se não quebrar o parabrisa mas uma ventania dessa que você dirigir pode tirar a estabilidade do carro de jogar para fora próxima situação o trânsito na rodovia para de repente o motorista desatento acaba causando o estrago daqueles olha só é meus amigos o trânsito realmente traiçoeiro cuidado ao entrar numa curva porque você não sabe o que tem lá do outro lado nesse caso aí ó trânsito parado quando ele viu estava em cima tentou frear carro grande SUV é complicado isso aí pode acontecer com qualquer carro então bastante atenção tira o pé alivia porque você não sabe o que tem lá do outro lado próxima situação cuidado ao trafegar na serra mais um exemplo agora de um caminhão perdendo o freio agora você imagina se fosse o seu carro ali no lugar do caminhão que ele acertou olha só que cena impressionante é meus amigos cuidado na descida de serra você pode acabar encontrando um caminhão aí ó sem freio observe ali que tinha um carro pertinho ó então tá na descida de serra abaixa o volume do som para você poder ouvir ao redor que normalmente ele desce buzinando diminua a velocidade fique atento aos espelhos retrovisores atenção nas descidas de serra devido ao risco de caminhões sem freio vamos pro próximo próxima situação avalanche de carga olha só mais um exemplo do que pode acontecer na curva no caso aí não foi numa curva mas pode acontecer também olha aí é meu amigo e minha amiga olha só o risco ó o caminhão perdeu o controle virou e a carreta tomba mesmo quando a carreta tá carregada primeira coisa que acontece depois que o cavalinho perde a estabilidade é uma chance muito grande olha aí ó na carreta virar na carreta virar ou seja ela perder o equilíbrio e tombar no que ela tomba ela leva cavalinho a carga espalha e o que tiver pela frente pode até ser seu carro acaba sendo atingido então mais um motivo aí para vocês tomarem cuidado quando for trafegar próximo a caminhões mais uma vez gente isso aqui serve de alerta para você que tá viajando pegando pista duplicada normalmente quando vai chegando perto daqueles acessos redobre os cuidados porque é comum de acontecer isso aí aquele folgadinho que erra o acesso e quer entrar de qualquer jeito olha aí olha só por causa de um folgado acabou acontecendo acidente bem pior esse aqui do carro vermelho entrou atingiu o carro que estava entrando perdeu o controle voltou para a pista acertou um outro carro que vinha passando e o carro capotou tá vendo infração identificada por esse folgado aqui ó da SUV olha aí ó passou por cima da faixa zebrada saiu uma infração gravíssima olha aí causou um acidente ainda ó acertou o carro aqui perdeu o controle derrubou o poste acertou um carro que vinha aí ó na via o carro saiu capotando olha aí olha o prejuízo que o irresponsável desse acabou causando estou toda vez que você estiver passando perto de áreas aí de acesso bastante atenção aos retrovisores porque você não sabe se pode achar um palhaço desse até no meio da pista querendo entrar colocando em risco todos os outros ocupantes da via e para você ver mais exemplos de motoristas imprudentes cometendo as infrações mais loucas com dicas de direção defensiva tô colocando para vocês esse vídeo aqui não deixe de assistir quero agradecer imensamente a todos vocês ficaram até aqui se você ainda não deixou seu like deixe seu like aperta o joinha para a gente deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo em fique todos com Deus canal Cleiton na BR o canal do motorista que vai viajar de carro tchau tchau fui